Meu Deus do céu, eu posso me curar, eu tenho outro curo nas minhas mãos, eu tenho. Doutora, eu tenho uma gratidão tão grande por tudo que tu me ensinou, por tudo que eu recebi dos florais, eu nunca impresso. Eu sou nutricionista, tenho pós-nutrição clínica, e estudo com o doutor, com o Gabriel de Carvalho, agora estou fazendo exames laboratoriais com ele. Maravilhoso! Maravilhoso! Maravilhoso, a sua nutricionista funcional. E estudo também os florais quânticos, eu me formei no curso de extensão, e agora eu vou depois fazer o pós, eu vou fazer um pouco do Gabriel para não ficar tudo junto, senão eu não estudo nenhuma coisa, nem outra, né? Aí no meu pós-florais quânticos. A minha saúde é bem difícil, aí eu desmaiei e caí, bati, né? Na ocital, abri a cabeça feio, né? E eu me apaixonei. E aí eu falei contigo, tu me deu a descalcificação, né? Do coração da horta, e eu estou fazendo até agora. E eu fui me sentindo cada vez melhor, meu estômago melhorando, e mesmo que a nutrição funcional não estava, tinha hipocoloridria, né? O que eles dão para a gente? Contobrasol. Cada vez está pior. Já cheguei a tomar até 40 NG de contobrasol, que loucura, né? Aí eu fui vendo as tuas lives, estou falando, falando, e disse, meu Deus do céu, eu posso me curar? Ah, eu tenho outro curo nas minhas mãos, eu tenho. Doutora, eu tenho uma gratidão tão grande por tudo que tu me ensinou. E tudo que eu recebi dos florais, não tem preço, que eu estava com cinco anos. Assim, o médico me deu, no máximo, cinco anos de vida. Quando eu descobri todo esse mundo, eu comecei a ajudar as pessoas. O floral salva a vida. O floral te recupera a tua autoestima, a tua autoimagem. E aí eu comecei a ajudar as pessoas, já procurei pessoas com Covid, sem internação. Sem internar, que coisa mais maravilhosa. Sabe, sem problemas, meu Deus, assim. Eu tirei as pessoas, né, de falta de ar, tirei as pessoas cansadas, tirei pessoas com Covid. E eu já ajudei tanta gente. Comecei a atender, né, tô atendendo. Eu comecei a trabalhar, que eu era uma morta-viva, né, não tinha nem contato, nada. Deus do céu, eu tô muito feliz. Eu sou uma pessoa hoje que eu me sinto realizada. Quando eu curo uma célula, eu digo assim, eu não vejo, não me interessa. Não me interessa nada, porque a vida da pessoa me interessa assim, como eu posso te curar. Né, como, não me interessa, não me interessa, não me interessa, não me interessa. Não me interessa, não me interessa como eu posso te curar. Não me interessa como eu posso te curar. Tchau, tchau.